Olá aluno, meu nome é Elisângela da Rosa Broeto, é com a imensa satisfação que me apresento a você como professora da disciplina Empreendedorismo I, neste segundo período do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento dos Sistemas. Sou graduada em Administração pela UVV, especialista em Marketing e Tecnologia da Informação pela UFIS e mestre em Economia Empresarial pela UCAM Rio de Janeiro. Sou professora universitária desde 2002 e desde 2004 trabalho com a disciplina Empreendedorismo. A minha experiência com alunos do curso da área de Informática data de 2009, atuando como professora das disciplinas Empreendedorismo e Teoria Geral da Administração no curso bacharelado em Sistemas de Informação Presencial do IFSERRA. Tenho 5 anos de experiência na gestão de incubadoras de empresas de base tecnológica e atualmente sou professora e coordenadora adjunta do Pronatec, IFSERRA. Empreendedorismo é muito interessante e com certeza vai agregar muito valor à sua formação profissional e pessoal. Encare esta disciplina como desafio, como tantos outros que a vida ele oferece. Um dos objetivos dessa disciplina é mostrar aos alunos a importância do estudo do empreendedorismo, do desenvolvimento da postura empreendedora, assim como onde e como o profissional de tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas poderá inovar com suas ideias, seus conhecimentos adquiridos no curso, seus planos, estratégias e ações de forma empreendedora no mercado de trabalho. Nesta nossa disciplina, você conhecerá os conceitos gerais inerentes ao empreendedorismo, bem como o perfil empreendedor. Trabalharemos também com os conceitos relativos à geração da visão, da oportunidade e da criatividade. Para complementar a disciplina, apresentarei o plano de negócios como ferramenta para minimizar os riscos na hora de abrir um negócio. As aulas terão como base a leitura do material impresso e de textos complementares, que servirão como base para a realização das atividades. Poderão ainda ser utilizados outros recursos, como palestras, vídeos, filmes, debates, por meio de fóruns e trocas de experiências, que servirão como estímulo à sua participação e engrandecimento profissional. Com relação à bibliografia, a disciplina foi estruturada tomando como base livros, artigos científicos e publicações diversas, impressas ou em mídias. No decorrer dos estudos, teremos muitas atividades. Desta forma, é muito importante ficar atento à agenda de cada semana, para que cada etapa seja feita no prazo estabelecido e, com isso, evitar o acúmulo de tarefas. Sabemos que os compromissos e obrigações são muitos e diversificados. Isto é uma realidade na sociedade moderna em que vivemos. Contudo, será necessário que estejamos comprometidos com os estudos e conscientes do nosso papel como participantes do sistema EAD. Com disciplina e dedicação, tenho certeza de que alcançará um sucesso almejado. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que você não estará sozinho nesta jornada, pois, como já sabe, poderá contar com os tutores presenciais e os tutores à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina. Desejo a você um excelente estudo e um forte abraço!